Imagina que o meu sorriso vai ficar louco comigo Mas, você voltou e eu tô quase saindo O que você vai fazendo de bom? Já almoçou, aí eu tô querendo docinhos Mas como eu não sei andar direito aqui, eu tenho medo de sair no prédio E não achar direito os lugares, sabe? Nossa, que delícia Ai, eu já queria almoçar de novo Nossa, eu tô comendo demais, eu tô virando um Obrigada, má Obrigada, obrigada Eita Obrigada pelo presente Apareci, amiga Oi, Hugo Sempre tô por aqui Não, gente, eu achei engraçado Eu, tipo, falando aqui, obrigada, obrigada Tem um cara ali, ele tava assim Tem um monte de gente aqui Almocei um bifão, arroz e, como fala, uma salada de maionese E coloquei mais maionese ainda por cima Ok, Carlos, o que eu não tinha escondido? Fica mesmo Ah, deve tá achando, amiga Uma louca, filha, tem um celular, tipo Acho que tá bom, vou voltar a trabalhar Que fofo que dá almoçando, né, eu venho aqui Gente, eu vou voltar a trabalhar, viu? Porque ainda o meu horário faz tempo Eu tô aqui rolando Obrigada, obrigada pela Rosa E mais tarde eu volto, viu? Um beijo Eu vou tentar subir pro celular lá, vamos ver assim Gente, eu quase fechei minha mão no elevador E aí Oi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cheguei, deitei de novo porque não ficou obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Eu vou enrolar mais um pouquinho, depois eu volto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.